Deixa eu jogar um pouco Não, tá no meu horário Só um pouco? Desapega, desapega Vai, um brinde pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável Vai Desapega, desapega Ô mãe, Bruno, cadê minha regata? Cadê minha regata que tava aqui e sumiu? Minha regata preta, eu tenho certeza que você pegou Ô mãe, o Bruno pegou minha regata de novo Desapega, desapega É isso aí E aí galera, esse foi o vídeo dessa semana Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like E se inscrever no meu canal E quem me ajudou a fazer esse vídeo foi o Fernando Pagani Não se esqueça de inscrever no canal dele também E as nossas redes sociais não estão aparecendo aqui embaixo Porque a dele vai estar aparecendo aqui em cima Ou por aí na telinha em algum lugar É isso aí E se você tem um irmão chat Vem daí, cara Não espera não Valeu e falou E você vai esse sempre? Sempre Valeu e falou Tá aí Favou E aí E aí E aí